Boa tarde, pessoal. Bom, como conversado, irei dar início ao nosso webinar sobre banco de imagens e seus diferentes ativos, tá? Bom, resumidamente, rapidinho aqui para passar um pouco sobre minha apresentação. Eu sou Douglas Angeles, profissional de marketing, especialista Adobe aqui na Mafidata. Hoje eu vou falar para vocês, literalmente, sobre os diversos tipos de ativos dentro de banco de imagens dispostos na internet hoje, né? Que possibilitam a gente acabar adquirindo imagens, vídeos, suporte 3D e por aí vai, né? E vamos lá, né? Bom, banco de imagens e seus diferentes tipos de ativos. O que a gente busca com esse webinar? Primeiramente, resolver os principais problemas de royalties, que normalmente as empresas têm, né? Muitas dúvidas a respeito sobre isso. Decidir quais tipos de licença de imagem utilizar. Então, ah, Douglas, isso quer dizer que eu acabei adquirindo aqui uma assinatura, tanto do Adobe Stock quanto do Shutter Stock e por aí vai, né? Eu tenho diversos tipos de imagem aqui que eu posso estar licenciando, mas existe realmente esse tipo de diferença entre as licenças do que utilizar e quando utilizar? Sim, tá? Onde usar? Então, juntamente com o tipo de licença, ela também traz informações de onde você pode utilizar. Então, eu vou estar resumindo um pouco aqui o feeling desses tipos de licença aqui dentro desse webinar, tá? E usar sistemas integrados nativamente aos aplicativos da Adobe. Então, quem estava aí presente um pouco antes de eu começar o webinar aqui, um pouco antes de eu literalmente começar a falar, ele estava abrindo, por exemplo, o Photoshop. Então, hoje, quando a gente fala sobre edição de imagens, a gente fala de Photoshop. Não tem como fugir do Photoshop. Beleza? Bom, primeiramente, o que é royalties? Nada mais é do que uma palavra de origem inglesa que se refere à importância cobrada pelo proprietário daquele vídeo, daquela imagem e também, né? Se você tem, por exemplo, cinco pessoas dentro do vídeo que você adquiriu, aquelas pessoas têm o direito de imagem delas ali incorporado na aquisição da licença, tá? Então, não é somente você, ah, comprei uma foto de um fotógrafo que eu vi na rua. Não, aquele fotógrafo tem o direito, literalmente, de tirar foto daquelas pessoas X que estavam nas fotos. Ele pediu a autorização, ele tem isso por escrito. Então, é isso que a gente busca também implementar nessa apresentação de hoje, que é o quê? Você tem que confiar, literalmente... Não é nem confiar, né? Você acabou adquirindo um ativo, uma imagem, um vídeo, pra aí vai. E você tem que confiar naquilo que você adquiriu, né? Não tem como hoje isso, né? Então, empresas segmentadas no mercado hoje de imagens, de negociações de imagens, vídeos, né? Já tem isso bem seguro quanto a você. Então, ah, Douglas, o fotógrafo que eu acabei comprando a imagem dele, né? A fotografia e pra aí vai. Ele simplesmente não pediu o direito de imagem. A pessoa apareceu na TV e, pum, né? Quis me processar. Então, se houve a utilização correta da licença, nada tem que infligir você. Na verdade, vai acabar infligindo a Adobe Stock, Shader Stock e por aí vai, tá? Então, tudo isso é muito importante antes de você acabar adquirindo a imagem. Você tem que acabar adquirindo, né? A sua licença, o seu ativo, literalmente de um ponto importante. De um serviço, de um oferecedor de serviços importante, já conhecido no mercado, tá? Bom, e como é realizada a penalização, né? Então, tudo depende de acordo com a licença. Então, por exemplo, o local de utilização é muito importante. Alguns tipos de licença só podem ser veiculados em modelos web ou até mesmo no YouTube. Se você tentar inserir, por exemplo, o mesmo tipo de vídeo onde você está inserindo o seu ativo, né? Na web, por exemplo, no YouTube em si ou mídias sociais, talvez ele não possa ser publicado em um ativo editorial ou então até mesmo num filme. Então, tudo isso é muito importante, literalmente, pra se levar em conta na aquisição de um ativo, tá? Alteração de imagem. Alguns, quando você adquire, ah, royalties free e tal. Mas o que importa é, você tem o direito de realizar alterações na imagem? A sua licença te dá esse direito, né? Passar das limitações da imagem. O que seria isso? Você tem, você acabou adquirindo a imagem, opa, eu adquiri, eu acabei comprando e vou passar isso pro meu cliente. Eu vou passar isso pra minha tia, eu vou passar isso pro meu pai, eu vou passar isso. Começa a divulgar essa imagem que não é sua, isso também é um tipo de penalização. E existe o tipo de licença correto pra isso, tá? Distribuir o nome do autor. Então, passar das limitações da imagem e distribuir o nome do autor praticamente entram no mesmo conjunto. Assim como passar das limitações da imagem, Douglas, a mesma coisa que você recortar a imagem? Não. Literalmente, cada imagem existe sua própria limitação pra ser colocada, por exemplo, em um produto, ou então em um catálogo, ou então em algum outro lugar, tá? Bom, continuando aqui, né? Passando um pouco sobre qual o tipo de ativo a penalização se aplica. Gente, se você acabou adquirindo dentro de um Shutterstock, dentro de um Adobe Stock e por aí vai, não tem como fugir. Você adquiriu ali, os royalties literalmente é daquela empresa e também do fotógrafo que acabou vendendo pra aquela empresa, né? Hoje, no Adobe Stock, que literalmente vem crescendo de uma maneira gigantesca aí no mercado, né? Os números de ativo e também a qualidade de seus ativos, ele literalmente fala assim, ó, os royalties são livres, inclusive das minhas imagens gratuitas aqui. O Adobe Stock oferece isso, tem diversas imagens e vídeos gratuitos lá. Porém, você tem que ver que tipo de penalização, que tipo de licença é aquele ativo. Digamos que você está licenciando um ativo do tipo padrão, que eu vou estar mostrando posteriormente o que é, e está querendo divulgar no seu filme, por exemplo. Não vai dar, porque isso aí é uma atribuição um pouco mais premium. Então, você tem que colocar os créditos daquele desenvolvedor, colocar os créditos pra Adobe Stock e um monte de coisa. Então, tem que tomar muita atenção, tá? E sim, aqui a gente tem hoje, literalmente, todo tipo de banco de dados hoje oferecendo serviços, conteúdos e por aí vai. E o que se aplica às penalizações? Aplica foto, ilustração, vetor, vídeo, áudio, modelos prontos, né? Por exemplo, modelos do Photoshop, as famosas artes, né? No qual você somente troca o fundinho e o restante está pronto. Se você quer fazer um Smart Object, já vem pronto, então você adquire esses modelos diretamente, por exemplo, da Adobe Stock. Ou então, modelos também do Premiere, After Effects e por aí vai. Então, esses modelos também têm direito de imagem, também têm direito sobre penalização, tá? Modelos 3D e, inclusive, os modelos grátis, como eu acabei de mencionar anteriormente. Beleza? Então, muita, muita atenção quanto a isso. Bom, ah, e aliás, voltando só um pouquinho, tá? Muitas pessoas pensam, ah, isso aqui não vai dar em nada. Como que um fotógrafo vai saber que eu estou utilizando a imagem dele no meu YouTube? Gente, o YouTube, o Facebook... O Facebook está mais incrível que o YouTube ainda, né? Se você insere até mesmo um áudio, ele reconhece o áudio daquela empresa, daquela pessoa que criou aquele áudio, se não for uma trilha branca, ou se você não pagou hards para ela, cara, simplesmente o Facebook e o YouTube vai acabar fazendo aquela notificação, né? E vai falar para você, olha, é o seguinte, esse tipo de ativo que você está utilizando, você não pagou por ele. Se você pagou, mostre-nos uma comprovação de aquisição. Se você não pagou, simplesmente eles vão cancelar a veiculação do seu anúncio, a veiculação de qualquer outra coisa, né? E simplesmente você vai ficar sem o seu ativo. Beleza? Então, sim, tem como essas empresas rastrearem. Beleza? Tipos de licença e aonde usar. Hoje, no Adobe Stock, o exemplo que eu vou utilizar hoje aqui, que é o que mais está crescendo e é o que tem um modelo híbrido junto ao Photoshop, junto ao Illustrator, então está tudo integrado, tudo bonitinho. Você tem o Adobe Stock, que é um serviço que fornece a designers e empresas acesso a milhões de fotos. Porém, não é somente isso. Não é somente... Não existem somente um tipo de cliente aqui. O fotógrafo em si, ele é um cliente do Adobe Stock. Porque o Adobe Stock, ele é um serviço em que ele deixa o fotógrafo colocar a foto dele ali na vitrine e literalmente vender, né? Então, sim, ele é o B2B ali incrível, tá? E o que você encontra nele? Vídeos, ilustrações, gráficos vetoriais, ativos 3D, por aí vai. Tudo que a gente falou. Inclusive áudio. Antes não tinha áudio, agora tem. Eu achei incrível também. E ele também tem áudios em trilha branca. Então, se você encontrar algum áudio ali que tá como gratuito ou algum tipo de coisa assim, você pode estar utilizando. Mas tome muito cuidado. Então, você utiliza essa minha apresentação pra ver se você pode ou não utilizar no seu filme, utilizar no YouTube, utilizar nas suas mídias sociais. Beleza? E com o ativo isento de royalties, a taxa de licença paga apenas uma vez e nenhum pagamento adicionado necessário pra isso. Ou seja, o que que é isso? Quando você paga por royalties, normalmente você vai pagar mensalmente. Dentro do Adobe Stock, você consegue adquirir o licenciamento e ir renovando ele conforme for necessidade. Então, se não for necessário reatribuir a sua licença a você, pode deixar ali. Você simplesmente não vai utilizar, ninguém vai cobrar você por isso. Beleza? Bom, aqui, o que não são tipos de licenças e o que são tipos de licenças? Fotos, ilustrações, vetores, vídeo, áudio, modelos de Premiere, de Photoshop, After Effects, modelos 3D e também imagens grátis. Isso não são licenças. Isso são tipos de ativos. Beleza? Então, muita atenção aqui. Quando você, literalmente, está falando sobre licenciamento, você está falando sobre que tipo de licença você vai adquirir pra então adquirir o ativo. Beleza? Então, por exemplo, hoje no Adobe Stock a gente tem a licença padrão, que, literalmente, quando você adquire uma assinatura de 10, 40 ou 750 imagens por mês, dentro do Adobe Stock, você acaba adquirindo essas 750, 40 ou 10 licenças padrões a serem requisitadas. Depois a gente tem as licenças aprimoradas, licenças estendidas, uso, licenças pra uso editorial, licenças de áudio padrão e licenças de áudio estendida. Tá? E eu vou listar cada uma delas aqui hoje. Então, muita atenção, porque cada uma delas é literalmente diferente. Cada uma delas tem um valor, uma precificação diferente, né? Custo de créditos, né? Hoje o Adobe Stock trabalha tanto com aquisição em dinheiro, quanto por créditos, quanto por assinatura. Então, tudo isso tem uma diferença. Então, primeiro passo, assinatura. Assinatura, existe somente licenças padrão que podem ser adquiridas com ela. Beleza? Então, Douglas, adquire uma assinatura do Adobe Sign... Desculpa, do Adobe Sign... Tô com o Adobe Sign na cabeça. Mas adquirir uma assinatura do Adobe Stock e eu não tô conseguindo comprar aqui uma... Ativar, né? Não é nem comprar. Você já tem a licença em si, né? A sua assinatura mensal ali. Eu não tô conseguindo ativar, né? Pra adquirir uma... Um dos ativos aqui que eu encontrei dentro do Adobe Stock. Confira se ele é um ativo padrão ou se ele é um ativo aprimorado ou então somente estendido. Tá? Então, o que que a licença padrão contempla, né? Sim, existe uma limitação de reprodução, tá? Isso contempla tanto pra espectadores quanto pra marketing, execução de marketing. O que que é isso? Cópias de e-mail marketing, cópias de visualizações de vídeo, de ativos em mídias digitais, mídias sociais e por aí vai. Então, hoje a limitação da licença padrão é 500 mil cópias. Então, se você fizer, adquiriu uma imagem e postou lá no Facebook e um milhão de pessoas literalmente viu aquilo, você viu aquele ativo, então você vai ter que usar um dos seus pontos da sua assinatura, né? Um dos seus créditos da assinatura e vai falar, opa, ativei aqui e ativei de novo, tá? Porque ele tem uma limitação de visualização. Isso não é só no Adobe Stock, isso é em todos os modelos de assinatura ou de aquisição de imagem no mercado, beleza? Então, sempre busque visualizar o que cada uma dessas empresas estão dispondo de royalties pra vocês, beleza? Publicações em sites e redes sociais sem limite. Então, opa, quer dizer que aquelas 500 mil cópias que você falou não conta pras minhas mídias sociais, beleza? Mas conta pra YouTube? Não é mídia social. Conta pra eu imprimir um milhão de cópias de um folheto? Opa, isso aí conta. Beleza, que não é mídia social. Beleza? Ah, conta pra eu, literalmente, tudo bem que não vai ter como controlar isso, mas em alguns shoppings, por exemplo, você tem a Elimidia, né? Elimidia é uma empresa em que você divulga vídeos, animações dentro de prédios, dentro de elevadores, dentro de shoppings e por aí vai. Não tem como contabilizar isso, então foge um pouco do controle até mesmo da Adobe. Então, não tem como contabilizar, mas é muito bom você tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, pode incluir em alguns tipos de produto, por exemplo, um livro didático, tá? Não pode incluir, por exemplo, um link direto, isso tá descrito ali embaixo, não pode, tá? Não pode usar a imagem como link direto a um produto. Então, por exemplo, eu sou dono da, por exemplo, da Pampers, uma fralda. E eu acabei adquirindo, né, uma imagem do Adobe Stock, lá, né, no modelo padrão, de um bebê e vou colocar na marca da Pampers. Não pode, por quê? A criança está totalmente ligada ao produto e você tá mostrando a imagem de uma licença padrão dentro do seu produto. Você está usando a imagem para divulgar o seu produto dentro do seu produto. Então, não, cara. Isso não pode ser utilizado dentro da licença padrão, beleza? Compartilhar o ativo com funcionários e terceirizados. Pode, tá dentro dessa empresa, tá dentro do seu escopo, né, de trabalho. Transferir licença ao cliente ou empregador. Então, se você é uma agência, você pode acabar transferindo a licença para... O que é isso? Eu fiz, eu sou uma agência de publicidade, acabei fazendo uma arte para o meu cliente X, né, digamos, a Skol é minha cliente. Peguei uma imagem de uma cerveja da Skol, achei bacana, já estava produzida e usei a licença padrão para acabar adquirindo essa imagem, tá? Então, eu posso usar isso para o meu cliente, para o meu empregador. Porém, eu não posso transferir essa mesma licença para, por exemplo, ele usar livremente. Não, tem que vir a partir de mim, eu transfiro para ele. Vem a partir de mim, transfiro para ele. Se ele fizer isso, ele está agindo de má fé, beleza? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, agora, licenças aprimoradas. Então, existe todos os direitos da licença padrão, né, ali, né, de background. Então, tudo que tem direito da licença padrão vem para a licença aprimorada. Porém, você pode ultrapassar a restrição dos 500 mil cópias. Então, não há uma limitação para isso, beleza? Você pode incluir em alguns tipos de produto também, como, por exemplo, livro didático, por aí vai. Pode compartilhar, porém, o uso da imagem ainda não pode estar ligado diretamente ao produto. Você pode transferir essa licença para mais pessoas, mas esse uso não pode estar ligado ainda ao produto. Literalmente, como se ela fosse sua, tá? Bom, e agora a gente tem as licenças estendidas. Esse tipo de licença é a mais ampla possível, porém, nem sempre ela pode, por exemplo, ser utilizada para fins editoriais. Algumas, alguns tipos, o editorial é o mais chatinho que tem, é literalmente o mais limitado, tá? As licenças estendidas, elas liberam todo tipo de direito da padrão e aprimorada, compilados, e também pode ser utilizado dentro do seu produto. Então, Douglas, isso quer dizer que, se eu quero introduzir, agora, eu sou a Pampers, eu quero introduzir a foto de um bebê ali dentro da minha embalagem, não, né? Na embalagem das minhas fraldas, eu posso, literalmente, utilizar a licença estendida para isso? Sim. Porque aí, sim, a imagem pode estar totalmente ligada ao produto. Ela tem um relacionamento ao produto, beleza? Então, por exemplo, eu sou o dono da Jeep, eu peguei uma foto que alguém tirou da Jeep, né? E eu quero utilizar. Beleza, licença estendida para isso, tá? Ah, eu quero pôr um adesivo do Jeep dentro do meu Jeep, sem problema, porque ele aí está sendo parte do seu produto, beleza? Então, licenças estendidas são essenciais para esse tipo de trabalho. Então, não se esqueçam nunca, licença estendida é a mais ampla de todas. Você pode utilizar em vídeos, pode utilizar na parte 3D, pode utilizar em tudo, tá? Porém, em vídeo ainda tem aquela questão. Douglas, eu quero usar isso num filme meu, sem problema, licença estendida pode, tá? Tá, Douglas, mas tem alguma limitação, tem alguma regra que eu deva cumprir? Sim. Toda licença de vídeo, toda licença que você quer introduzir, né? Em alguma área que vai entrar em um filme, onde tem créditos elaborados para cada pessoa, ela tem que entrar no cast. Porque tem que dar, literalmente, o ônus da pessoa, né, que fez aquele vídeo. Então, ela tem que ser conhecida por aquele vídeo, principalmente se for um filme, beleza? Então, tem que entrar no cast final desse filme. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso, tá? Então, eu fiz um filme, ah, é um curta-metragem, Douglas, não tem problema. Se você acabou realizando o cast para falar sobre todos os atores ali listados, você tem que listar de onde veio a cena X que você acabou adquirindo, por exemplo, do Adobe Stock, tá? Então, muita atenção aí. Logo em seguida, a gente tem uma das mais limitadas, tá? Licença para uso editorial. Elas simplesmente servem para noticiar. Elas não podem ser utilizadas para divulgação, não podem ser utilizadas para assemelhação de produto, não podem ser ligadas a mais nada a não ser noticiar, beleza? Essa licença é intransferível também. Ela tem que dar os créditos de direito à imagem, tá? Ah, mesmo se ela for paga, mesmo se ela for gratuita, por aí vai. O uso exclusivo dela, normalmente, é para noticiário. Isso acontece demais no dia a dia dos jornais, tá? Então, por exemplo, sempre vai ter dentro do script também quem é o dono daquela parte que foi colocada ali no noticiário. Ah, eu puxei uma pessoa contando dinheiro, né? Uma pessoa contando dinheiro com uma licença estendida, aprimorada ou padrão. Porém, ela é somente para uso editorial, beleza? Você só vai poder utilizar dentro do seu jornal, dentro do seu blog, dentro de mídias semelhantes a isso. Então, jornal, revista e por aí vai. Beleza? Noticiário, apenas. Você tem que dar a notícia para usar esse tipo de licença, tá? Bom, continuando. Quando a gente fala de licença de áudio, mesma coisa de antes. Existe a licença padrão, né? E aqui, a licença estendida. A licença padrão é igual ao uso das imagens. Você tem aquela limitação de reprodução de 500 mil. É destinada aos usos mais comuns, né? Como redes sociais, sites e anúncios digitais. Então, você ainda, no modelo padrão, não pode utilizar em filmes. Beleza? Normalmente, quando você faz um filme, você acaba adquirindo um áudio muito mais trabalhado, muito mais parrudo. Normalmente, tem alguma orquestra. Mas aí, se você está trabalhando com algo mais simples ou até uma corta-metragem. Ah, eu ouvi um áudio ali do Adobe Stock. Eu achei que ficaria bacana dentro da minha corta-metragem e tudo mais. Então, aí você tem que, literalmente, partir, né? Porque ele vai estar ligado totalmente ao seu produto final. Seu produto final é o quê? Seu filme, seu corta-metragem. Então, ele tem que ser uma licença estendida. Diferente da licença aqui padrão que a gente tem. Beleza? Então, muita, mas muita atenção quanto a isso, tá? Ah, Douglas, se eu for utilizar para mídia social. Pode? Pode. A licença padrão, ela serve para a parte digital. Serve para mídia digital, YouTube e tudo mais. Ah, isso quer dizer que se eu for utilizar isso para um comercial na TV? Pode. Pode também. Lembre-se, na limitação de 500 mil cópias. Então, ah, Douglas, mas como é que eles vão contabilizar isso? Simplesmente, se a Adobe chegar a questionar... Opa, seu anúncio passou na Rede Globo, por exemplo. E eles chegarem a questionar... Rede Globo, qual é o público do horário do Jornal Nacional? Eles vão ter, literalmente, um número X de público para aquilo. Ah, essas licenças, deixa eu ver se não... Essas licenças têm respaldo jurídico na LGPD? Diretamente LGPD, creio que não. Mas jurídico, sim. Respaldo jurídico, sim. Porque aí vai estar totalmente ligado à sua empresa. Quando você acaba adquirindo para uma empresa ou pessoa física, você acaba colocando seus dados lá. Então, vai ter respaldo jurídico, sim. Essa licença vai ficar ligada a seu CPF, seu CNPJ, o que seja. Mas na LGPD, você não está divulgando o nome de ninguém, nem dados de ninguém. Então, não. A não ser que você esteja divulgando, por exemplo, o nome do fotógrafo X junto com tal coisa, dentro do cast. Aí, sim, poderia entrar na LGPD. Mas, diretamente, não. Tá? Então, respaldo jurídico, sim, entra, com certeza. Agora, sobre a LGPD, não. Porque a LGPD não está trabalhando com nenhum dado de reconhecimento de pessoas. A não ser que... É. Tem a foto de uma pessoa. Mas se você tem o... Por exemplo, acabou adquirindo... E vem para a lei da Carolina Dickmann. Poderia me dizer melhor sobre a lei da Carolina Dickmann? O uso indevido de fotos? É. Sim. Com certeza. Você também. Na verdade, isso, o uso indevido, não de fotos em si, né? Mas o uso indevido da imagem de pessoas, que você não tem o respaldo ali, você não tem qualificado em contrato, que aquele fotógrafo tinha direito sobre tirar fotos, né? Da pessoa, o proprietário daquela foto. Realmente, isso tem que estar junto ao fotógrafo. Mas lembre-se, se você utilizou uma imagem adquirida do... Por isso que é bom adquirir desses centros de serviços de distribuição de imagens. Isso é muito bom. Por quê? Eles ficam como proteção de você. Antes de você, né? Ah, eu acabei usando uma imagem e eu acabei descobrindo que o fotógrafo não pediu, ele não tem em contrato, né? O uso devido, o uso liberado da imagem daquela pessoa. Eu posso ser, literalmente, atingido por isso? Não. Simplesmente, o processo que vai vir para você, vai ir para onde você adquiriu. Porque era obrigação do Adobe Stock, tá? Quando um fotógrafo vai tentar entrar em contato com o Adobe Stock para vender essas fotos, ele tem que comprovar que aquela foto é dele, tá? Então, o próprio Adobe Stock vai fazer algumas requisições de documentos. Se houver rosto de pessoas, ele vai incluir também isso dentro do contrato. Todas as assinaturas, todos os laudos necessários, para comprovar que aquelas pessoas contidas naquela foto liberaram, literalmente, o uso da imagem delas. Então, sim. Ídem para a lei de Carolina, uso indevido de fotos sem comprometimento da autora. Exatamente. Então, quanto a isso, também essa lei da Carolina Dickmann, na verdade, não é somente a lei dela, né? Existe, você pode, por exemplo, ah, alguém utilizou sua foto em algum anúncio e você não recebeu por aquilo. Você pode estar reclamando sobre isso também, tá? Bom, então, sempre mantenha essa ligação entre, essa é a boa parte, né, também, de se terceirizar esses tipos de serviço. A culpa, literalmente, não vai cair em você. Você pode, se você sofreu, né, algum tipo de intimação por estar, por exemplo, utilizando licenças de áudio padrão, onde o certo era licença de áudio estendido, opa, aí o erro é seu, tá? Então, você tem que, literalmente, saber sobre o uso das licenças. Agora, se houve ou não, né, o uso correto da imagem daquela pessoa, isso aí é problema do Adobe Stock e do fotógrafo. Beleza? Invasão, dispositivo, informático. Ah, certo. O pessoal aqui do time acabou encontrando a lei aqui. É, mas é mais para invasão, né, dispositivo móvel, é isso? É, acho que é invasão, dispositivo móvel. Estou dando uma lida aqui, mas aí, isso aí, eu espero que nenhum de vocês tentem invadir o celular de ninguém para, literalmente, acabar pegando fotos daquela pessoa, né? Utilizem, literalmente, as imagens que acabam vendendo em sites seguros, né? Então, o Adobe Stock é um deles. Utilizem sites seguros que o próprio, a própria Adobe seria o seu escudo, né, para esse tipo de ocasião. Então, deixe que a Adobe e o fotógrafo se resolvam. Que o fotógrafo tirou foto de alguém, essa pessoa viu, tipo você, tipo a sua empresa, né? A MapData acabou adquirindo licença de imagem padrão, pegou a imagem de uma pessoa lá dentro do Adobe Stock, né? A pessoa não deu a devida autorização para o fotógrafo, mas ainda assim foi aprovado. Esse problema não é seu, esse problema é do Adobe Stock e do fotógrafo. Beleza? Agora, vazou as fotos de alguém e acabou caindo no Adobe Stock e você utilizou? Não é problema seu, é problema da Adobe que acabou aprovando essas fotos dentro do portfólio dela e problema do fotógrafo. Beleza? Então, podem ficar tranquilos. Beleza, Sinão? Ótima pergunta. Bom, voltando aqui, né? Para licença de áudio estendida, tá? Licença de áudio estendida é para uso literalmente quando ele está apropriadamente ligado ao seu produto. Então, você tem um filme, você tem até mesmo uma música ou então até mesmo um curta-metragem. Então, você vai ter que precisar adquirir uma licença de áudio estendida para que chegue a ter uma ligação entre o seu produto final e também o áudio utilizado. Beleza? Então, muita atenção nesses dois casos aqui. É igual, literalmente, as próprias imagens em si, tá? Então, vamos aqui. A parte que eu vou apresentar agora sobre o sistema integrado nativamente aos aplicativos da Adobe. Não tenho por que de você ficar quebrando a cabeça, porque o que acontece? Hoje, se você licencia uma imagem, você não sabe se ela vai dar certo para o seu ativo. Então, é sempre bom testar antes. E eu vou estar abrindo aqui para vocês o meu Photoshop. Vou criar aqui um novo ativo de mil por mil. Beleza? Esperar carregar. Enquanto ele carrega aqui. Qual que é essa problemática que eu trago a vocês hoje? É literalmente essa questão de, nossa, eu vou ter que ir lá no site licenciar a imagem. Não sei se ela serve para mim, não sei se ela vai encaixar legal no meu produto final ou então até mesmo na minha comunicação final. Então, o interessante é o quê? Eu fazendo um teste dessa imagem. Só que se eu fizer esse teste e me esquecer qual que é o nome daquela imagem, cara do céu, você vai dar um trabalho para achar de novo? Então, eu vou ter que copiar link e depois eu vou ter que inserir na minha arte de novo. Isso vai dar um trabalhinho. Então, hoje, o que que a Adobe disponibiliza para você? Por existir o Adobe Stock e também existir o Adobe Photoshop, opa, é a mesma empresa. E isso a gente sabe que a Adobe faz incrivelmente bem, que é o quê? Então, eu vou ter integrações entre os próprios serviços. Sem contar as integrações com o Microsoft também são lindas, né? Mas, enfim. Eu tenho aqui as minhas bibliotecas, né? Dentro das minhas bibliotecas, ele vai carregar a minha biblioteca da Creative Cloud. Vou até, acho que nem tinha aberto a minha Creative Cloud aqui. Abre a minha Creative, esperar ele carregar. O que que ele vai trazer? Ele vai trazer todas as minhas bibliotecas de ativos e por aí vai. Então, eu tenho aqui, ó, a minha biblioteca Adobe com você. Então, eu tenho diversas outras bibliotecas aqui, né? Algumas misturadas que eu compartilho também com o time de marketing, né? O time de marketing compartilha comigo e a gente troca esses ativos, né? Para ter essa conversa mais rápida entre um colaborador e outro, né? Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho diversos outros tipos de ativo. Tenho ícones, né? Utilizados em catálogos, logos padrão da Adobe, inclusive, né? Então, tudo isso eu tenho padronizado bonitinho aqui. Porém, dentro das bibliotecas, tem mais um segredinho do Adobe Stock, que é o quê? Eu vou entrar aqui no Adobe com você. Aqui eu tenho as imagens que eu adquiri na minha apresentação de hoje. Então, se eu voltar um pouquinho aqui na apresentação, ó, tem essa imagem do rapaz, pensando aqui. Tem imagem utilizada também, ó. Rapazinho em dúvida. Imagem de ativos. Cadê? Beleza? Então, tudo isso eu utilizei na minha apresentação, tá? Os ROIDs estão liberados. E por que elas estão aqui? Porque o Adobe Stock está totalmente ligado às suas bibliotecas. Totalmente ligado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Eu posso pesquisar o nome dos ativos, que nem esse aqui. Video Timeline. Se eu pesquisar vídeo, timeline, vai aparecer somente ele, correto? Douglas, mas isso aí você já ativou. Mostra pra gente como que isso pode ser útil junto ao Adobe Stock. Cara, a parte mais linda está aqui, ó. Tem essa pequena setinha. Está meio escondida, mas o Adobe adora colocar as configurações um pouco escondidas, né? Isso é incrível. Como, por exemplo, aqui as configurações mais importantes de cada paleta. Mas aqui do lado é onde você escolhe também pesquisar dentro do próprio Adobe Stock. Isso aqui, cara, é incrível. Porque, por exemplo, ah, eu quero inserir, não sei, um cachorro. Dentro aqui da minha biblioteca. Eu quero pesquisar imagens de cachorro, né? Ele vai começar a procurar no Adobe Stock. E, ó, já vê aqui. Então, eu tenho diversas imagens de cachorros, tal. E a que eu escolher, eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar, puxar pra dentro do meu Photoshop. O que ocorre? Quando eu faço isso, né, e aplico, ele vai terminar de carregar aqui. Olha lá, ele vem com uma marca d'água. Que é o quê? Essa imagem ainda não é sua. Mas você pode utilizá-la pra fazer o restante dos seus testes, né? Por quê? Porque aí, digamos que você fez, não sei se tem alguém de agência publicitária aqui, mas finalização de artes, parte de concretização pra mídias sociais e por aí vai. Gente do céu, é um trabalho depois pra acertar tudo isso. Tipo, eu fiz um teste com a Shutterstock. E aí, eu quero trazer, né, eu testei aqui a imagem. Pô, essa imagem mesmo, ela deu certo. Nossa, e agora? Vou realmente comprar ela. Eu baixei o teste, mas agora eu pretendo comprar. Vou ter que alterar manualmente cada um dos lugares. Isso vai dar um trabalhão. Isso vai dar um trabalhão. Porque você já limpou a imagem, você fez tudo. Agora, se você fez o seguinte. Tô aqui no Photoshop, né? Se você fez o seguinte. Vou trabalhar aqui com as layers. E vou pegar... Vou fazer um filtro rápido aqui de seleção. De color range. Pegar tudo que for azul aqui. Deixa eu tirar um pouco mais a seleção aqui. Claro, não vou tirar. Você poderia fazer um filtro aqui, mas a gente não tem muito tempo. E vou, digamos, recortar esse cachorro, né? Então, vou fazer o quê? Vou inserir aqui uma máscara. Vou até inverter essa máscara aqui, peraí. Vou botar aqui do lado. Inverter. Então, fiz aqui. Vou utilizar ele em diversos lugares, né? Então, fiz uma limpeza rápida aqui. Vou utilizar em diversos lugares. Aí, o que acontece? Vai estar em 15 lugares diferentes. Eu quero... Ah, é legal. Vou comprar ele. O que eu preciso fazer? Eu venho aqui nas bibliotecas. Vou fechar aqui a limpeza aqui. Opa, tá aqui, ó. Uma imagem. Diferente das outras, né? Eu não licenciei ela. Porém, eu posso licenciar ela diretamente por esse botão. Ou, botão direito, licenciar a imagem. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu ver. Qual a metodologia do Banco de Imagens do Google? Imagens do Google possui licenças? A metodologia do Banco do Google tem licenças, sim. Mas você fala pesquisar e clicar lá em imagens, Siron? Ah, tá. O do Google funciona um pouquinho diferente. Na verdade, ele não vende imagens. Então, deixa eu até puxar aqui. Por exemplo, cachorro. Vamos pegar o mesmo exemplo. Se você clicar aqui em imagens e sair pegando imagens daqui do Google. Opa, tá errado. Se não me engano, no Google tem uma ferramenta que fala que você pode utilizar. Aqui há direitos de uso. Eu quero licenças de Creative Commons. Licenças para uso livre de criativos. Tem algumas. Então, você tem que fazer esse carinha aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. E, literalmente, aí eu não sei te dizer o que é cada uma desses tipos de licenças comerciais. Mas, ó. Muito cuidado. Licenciável. Essa imagem está disponível para licença. Mas não que você pode clicar aqui e já utilizar. Então, muito cuidado aí. Beleza? Então, voltando aqui ao Photoshop. Então, se eu quiser, ativo aqui a minha licença de imagem. E ela vai se tornar parte da minha biblioteca de licenças de imagem de uso. Douglas, como que eu sei que ela é aprimorada ou não? Hoje, dentro do próprio Adobe Stock. Vou até abrir aqui para vocês. Deixa eu trazer. Deixa eu pegar aqui. Stock.adobe.com Hoje, dentro do Adobe Stock, você consegue fazer pesquisas de tipo de ativos. E hoje, se você chegar aqui, vir em fotos, por exemplo. Pesquisar cachorro. Ele vai listar um monte de fotos aqui em sequência. Beleza? Possivelmente, as mesmas imagens que vieram aqui para o Photoshop. Beleza? Porém, aqui do lado esquerdo, você tem os filtros. E é aqui que você vai trabalhar o tipo de conteúdo. Por exemplo, se você tem uma assinatura do Adobe Stock, não tem o porquê você pesquisar por tudo. Você só pode adquirir licenças de conteúdo padrão. Vem aqui e clique em conteúdo padrão. Beleza? Bom, por exemplo, aqui esse... Eu não sei que raça que é esse, mas esse aqui parece ser cocker. Vamos clicar no pequeno cocker. Aqui, você tem a parte de licença padrão e a licença estendida. Beleza? Então, a licença estendida vai contemplar o uso, inclusive, em produtos. Então, você é dono da marca Pedigree. Você quer colocar a imagem do cachorro relativa ao seu produto dentro da... Eu estou colocando essa palavra dentro da... Na embalagem da Pedigree, você tem que adquirir uma licença estendida e não uma licença padrão. Beleza? Então, muita atenção aqui. Douglas, eu quero adquirir vídeos. Vídeos não são conteúdos padrão. Nunca. Nunca serão conteúdos padrão. Tanto é que... Ah, eu conheci um serviço que fala que pode assinar por mês e eu posso adquirir X vídeos. Pode? Pode. Mas faz orçamento de quanto é pagar essa assinatura para adquirir vídeos e quanto que é, por exemplo, adquirir créditos do Adobe Stock para, literalmente, acabar comprando o ativo premium do vídeo. Tá? Então, sim. Tem uma discrepância gigantesca. Porque a assinatura sempre vai relevar algumas questões de regrinhas internas desses locais. Então, inclusive, o próprio Adobe Stock não tem assinatura de parte de vídeo. Então, muita atenção quanto a isso. Tá? Bom. Questões premium. Vídeos são sempre premium para estendida. Sempre. Beleza? Então, se eu quero aqui ver vídeos, por exemplo. Vídeo cachorro. Ele não aparece para mim mais a opção de precificação. Ou ele é premium ou ele é estendido. Simples assim. Beleza? Então, muita atenção aqui. Tá? Bom. Tá. Vou clicar aqui somente para vocês visualizarem. Ó. Posso adquirir a licença. Vai ser premium. E eu vou poder utilizar. Lembrando, com os direitos autorais para ir. Bom, deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Aqui. Sistema integrado. Então, como vocês viram, o Photoshop totalmente integrado com o Adobe Stock. é nativo. Vocês não precisam instalar nada. Ele já está nativo com as próprias bibliotecas do Adobe Creative Cloud. Desculpa. Não do Adobe. Da Adobe Creative Cloud. Beleza? Tem vídeos também. Você pode fazer isso internamente dentro do Premiere, dentro do After, tá? Livremente. Dentro do After e Premiere você também encontra as libraries, tá? A única parte do Adobe Stock que não está 100% integrado ainda, né? Com os ativos. Que não tem como ele colocar um, vamos assim dizer, uma marca d'água, né? Sobre o uso. É literalmente o áudio. Então, o áudio você não vai conseguir ligar diretamente ao seu produto final. Tá? Hoje, o Adobe Stock, ele está disponível para qualquer um que quiser fazer uma, gerar visualizações ou então quer ver como funciona. Ele está também com algumas ofertas de 10, se não me engano, uma assinatura de 10 imagens aí gratuitas no primeiro mês. Então, ele não vai fazer nenhuma cobrança no primeiro mês, tá? E também, né? A própria MapData acaba vendendo créditos para uso, para aquisição de vídeos e por aí vai. Então, a gente também faz cálculos para saber quanto que você acabaria aí investindo nessa parte aí de ativos de criação. Beleza? Então, um resuminho aqui básico. Qual que é a importância, literalmente, de saber o uso de cada licença? Você precisa saber, primeiramente, o valor, né? A licença estendida, a licença premium, são mais caras que as licenças de uso padrão. Mas você realmente precisa de uma licença premium? Você realmente precisa de uma licença de uso estendido? Ou a padrão lhe serve? Então, com esse webinar, é isso que eu queria deixar aqui com vocês hoje. Essa explanação, né? Esse compreendimento de como é esses serviços de ativo e como você pode acabar adquirindo cada um desses serviços hoje. Beleza? Deixa eu ver qual o prazo para essas licenças. Um mês ou mais? Na verdade, é durante a sua assinatura, Siron. Enquanto você tem uma assinatura ou uma aquisição, e ela ainda está na sua biblioteca, o uso fica lá. A imagem está liberada para uso. Aí você tem, por exemplo, agora, se você adquirir uma licença premium, né? Uma licença aprimorada. Então, isso quer dizer que você, entre aspas, adquiriu ela para sempre. Porque ela não tem limite de visualização, né? E tudo mais. Então, isso, quanto a isso, tranquilo. Agora, licença de uso padrão vai estar de acordo com o uso devido dela. Então, ah, eu coloquei nas mídias sociais. Beleza, você usou uma vez, infinitamente. Ah, eu quero repetir ela em catálogos. Opa, você tem uma limitação de 500 mil cópias. Se for imprimir mais 500 mil, você vai precisar ativar ela de novo. Tá? Então, muita atenção a isso. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? A licença estendida é por ativo ou ela inclui todas no estoque? Não entendi sua pergunta, Lucas. Porque, ah, a licença estendida é por ativo. Então, por exemplo, desculpa, eu quase não compreendi aqui. Porque você tem que adquirir 10 licenças estendidas. Você tem que adquirir uma licença estendida para cada uma delas. Lembre-se, quando você adquire a licença estendida, é para uma imagem. Uma licença padrão é para uma imagem. Não é para tudo de uma vez. Então, isso aí foi até uma ótima pergunta. Porque, por exemplo, se você tem... Eu assinei o Adobe Stock de 10, 40 ou 750 imagens. 10, 10 imagens mensais. Então, isso quer dizer que eu tenho, ao todo, 10 imagens, 10 ativos padrão que eu possa baixar e utilizar. Isso não quer dizer que, na hora que eu comprar, por créditos, um ativo premium, todas as outras se tornam premium. Então, é diferente a aquisição de cada uma delas. E é totalmente não vinculado umas às outras. Beleza? Bom, pessoal, vou finalizar. Quem tiver dúvidas, eu vou estar disponibilizando aqui. Eu adorei esse vídeo do cachorro dirigindo. Eu vou estar disponibilizando aqui também, rapidinho aqui. Vou até trazer aqui para a tela de baixo. Aqui o contato. Sigam a MapData para mais webinars. Beleza? Vejo vocês nas próximas apresentações que a gente tiver. Espero que eu tenha ajudado aí, naturalmente, a saber as diferenças entre os tipos de licenciamento do Adobe Stock, né? Porque, realmente, é muito importante saberem qual é a diferença de cada um dos ativos internamente, de como é feito. O Cirol trouxe perguntas muito boas aí. O Lucas também, sobre como que é feita a proteção dos direitos de imagem. Então, agradeço a presença de todos. E vamos até a próxima. Te vejo na próxima, desculpa. Muito obrigado. Até mais. Tchau, 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 tchau.